Olá a todos, hoje eu estou aqui iniciando mais um episódio de Rei Piratas, então faz o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve, ative a notification, porque hoje estamos aqui em mais um vídeo de Blocks Fruit, mais um vídeo lindo como deve ser feito nesse mundo maravilhoso. E bom gente, é o seguinte, eu quero que você comente aí, fruta doida, comenta fruta doida aí que eu vou estar deixando o coraçãozinho, beleza? E bom, hoje eu estou aqui todo lindo e composto, antes de tudo eu queria pedir para você deixar o like e também se inscrever lá no canal do Nicolas, que o Nicolas está aqui competindo comigo para ver se ele consegue ganhar de mim, mas não consegue. Para ver não, para comer. Eu esperava que fosse até uma piada melhor, viu Nicolas? Ah, tinha que mandar uma piada de tuzão. Não, você mandou a péssima. Bom Nicolas, mas deixa eu te perguntar, que leva que você está assim, só para eu saber? Para saber, é para me humilhar agora, estou 1251. Ah não, eu só estou 13 a mais do que tu. Ah, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho. Não, eu pei pouquinho, eu pei pouquinho, mas o que eu queria te dizer, Nicolas, é que é o seguinte, a liberdade cantou. Cantou? Mas a gente já não era livre? A liberdade aconteceu. O que aconteceu então? Olha, você lembra que magicamente... Não, eu não vou fazer isso não. Você lembra que magicamente, eu falei que eu tinha enfrentado o Tid? Hum, o boss lá. E que veio uma chave, que você também pegou essa chave? Sim, lembro perfeitamente. E o que essa chave fazia mesmo? A gente entregava lá para o carinha. Tá, e quando a gente entrega para o carinha, a gente consegue fazer o que com essa chave? Aí, eu não sei. Ah, ontem ele... Ontem, quando eu entreguei a chave, ele sabia. Hoje, ele já não sabe. Estou impressionado com você, viu, Nicolas? Posso fazer um palpite que eu acho que vai estar errado? Ahn. Abre uma porta no castelo? Não, nossa, gente. Ontem, ele acertou. E hoje... Não, não. Eu não te entendo, Nicolas. Acho que falta 30 parafusos na sua cabeça. 31. Se uma era para abrir, para pegar o Black Lag, a outra é para quê? Ah, o Kung Fu. Ah, viu como ele sabe? Você está se tornando um péssimo inimigo, viu, Nicolas? Eu vou arrumar outro inimigo. Não, que é isso. Estava dando uma desentendida. Aham, dando uma desentendida. E bom, gente. Eu... Batalhei. Eu suei. Corri atrás. E peguei 400 de maestria. Porque hoje... Eu vou pegar... O meu Water Kung Fu V2, Nicolas. Chora pra mim. Chora, maluco. Mas você acabou de pegar o Black Lag V2? É, acabei de pegar o Water Kung Fu V2. É o Sharkman Karatê. Chama, rola ou não rola? Vem com nós. Já pegou? Já, lógico. Pegue nem chama. Ué, mas você não consegue pegar? Ah, é pra chamar. Você é amigo. Nossa, mano. Por enquanto aí não é inimigo. O negócio já está insano aqui. Dano 2.667, cara. O dano vem que vem. Mas já está dando isso. Já, com maestria 1, velho. Caraca. É, eu estou bem fraco então, viu? Ai. Ô, João. Pronto. Já derrotei o Tid de novo, esse bocozão. Como é que deve ser um PVP de Buda? Ah, é se batendo. Caramba, mano. Já peguei maestria 100, velho. Ah, mas é verdade. Não, eu estava... É, não tem muito o que falar. Só tem como usar o estudo de luta. É, tipo assim. É um correndo no outro. Se você quiser tirar, a gente pode tentar tirar. O que é tirar? Eu aceito. Eu estou numa pequena desvantagem, mas a gente pode tentar tirar, olha aí. Por que pequena desvantagem? Você está na vantagem. Ah, me diz por que eu estou na vantagem. Você está com... É, o Kung Fu V2 aí. Sim. Já está todo boladão. Só com uma habilidade? Ah, e daí? Ué? Eu tenho duas. Do meu estudo de luta. Não, mas é porque aí você não quis upar. Mas se você estivesse com as três já que era para você estar, você teria mais forte do que eu. Não, não é assim não. Não é porque eu não quero upar. Ah. Gente. É porque simplesmente é difícil. Nicolas fica jogando o Valorant o dia inteiro. Ah, João. Ué, mas não é a verdade? Ah. Não é mentira. É a verdade, só não era para falar, né? Mas já foi dita. Tá, onde você está para a gente batalhar? No meu grande navio. Não, não. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Vamos lá no Coliseu. Ah, certo. Porque lá no Coliseu a gente não perde nada. Não perde nada, perde tudo? Não, a gente não perde nada. E, cara, eu não lembrava que o Ather Kung Fu era forte sim não, hein? Ó, tá vendo? Já estava querendo me colocar medo. Sou poderoso demais, Nico. Você vai chorar para mim. Já chegou? Eu? Não coliseu nada. Eu já estou aqui. É que o barco aí é mais perto. Eu estou indo pela Green Zone. Calma, calma que eu estou indo. O barco é mais perto? É, o barco do barco de onde eu estava. Ah, não. Eu resetei só. Ué. Mas seu spawn post está onde? Está aqui no início. Ué, faz sentido. Está vendo? Está vendo? Já estou aqui. Eu já estou preparado para ver. Mas por que você deixou aí? É... Eu fui para o primeiro mundo e voltei. Ah. Para pegar a capa lá do... Acho que é do Barba Branca. Olha, eu vou girar uma fruta antes de ir. Ah, eu já aceito também. Está na vontade. Vou ver se eu estou com sorte. Hoje vai vir a Venom. Ah, veio a Love. A Love é legal. Love é o... Deixa eu ver o que tem aqui para comprar. Mais nada. João. Olha o que veio. Bosta nenhuma. A Falcon. É, é muito ruim. Vou guardar. É. Eu já vi umas três vezes ela. Nossa, Nícola. Você não tem que menosprezar a Falcon assim não. Guarda aí. Pronto. Vamos dar? Vamos dar. Olha, eu gostei que essa daqui é brilhante. É, a do amor. A de amor. B de baixinho. C de vou ganhar. C de vou ganhar? Estou aqui te esperando. Essa minha raça não sei se está dando vantagem não, viu? Ah, sim, Chororô. Vai. Aqui, ó. Cheguei. Dois, dois, um, valendo. Tombe. Ué, por que que... Ué, está batendo? Vai. É, hein? Pois é, então. Eu só estou levando dano. Não estou dando nenhum. Você levou dano de alguma coisa? Eu levei. Bota aqui. Ué, mas eu não entendi. Eu não estava conseguindo te bater no começo, não. É, não, mas você me arrancou muita vida. Eu fiquei com menos da metade. Não, mas eu não estava conseguindo te bater. Eu acho que estava bugado o meu estilo de luta. Ah, sim. Eu também não estava conseguindo, não. Mas não estava aparecendo. Ué. Todo doido nesse jogo. Porque na hora que eu transformo... Ah, agora está indo. Uai. Será que é Chororô meu? Ou será que não estava batendo mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. Chororô, Chororô. Deixa eu sair na vitória hoje. Chororô. Vou deixar. Vou deixar você sair ganhando. Cara, aqui também luta de Buda é daquele jeito, né, mano? Cara um, cara um. Mas a Buda está muito quebrada. Não, a Buda... Ah, tipo assim... Você acha que ela é boa, mas ela não é boa pro PVP. Mas é porque quando... Tipo, se você conseguir segurar a pessoa... Ah, mas é isso. Se você conseguir segurar, é se você não conseguir segurar. Aí você sente e chora. Ah, isso aí você sente e chora, né? Bom, mas já foi um experimento aí pra poder testar. É... Eu acho que, tipo assim... Briga de Buda é aquele que bater primeiro ganha. Concordo. Nisso eu concordo. Eu ainda nem usei o hack da visão. Joguei tudo de qualquer jeito. Mas tudo bem, tudo bem. Não vou desmerecer a sua vitória, Nicolas. Paribens. Paribens. É, é o Paribens. Eu só mereço isso. Uai, você quer que eu faça o quê? Uma festa? A próxima fruta que você virar, ela é minha. Bom, te dou aí. Certo. É promessa, hein? Mas você vai ter que comer? Ah. Eu posso guardar para comê-la? Pode. Pronto. Já ficou melhor. Mas você vai ter que comer. Eu vou. Eu não quero te dar uma fruta pra ela ficar... Ficando de enfeite lá no baú, não, viu? É que eu tô desejando sorte. Vai vir uma venda ou uma dragon. Aí você vai ter que me dar. Não vai vir. Eu não tenho essa sorte, Nicolas. Ah, quem sabe, né? Quem sabe? Eu não tenho essa sorte. Mas, cara, agora pra conseguir desbloquear a Sharkman vai demorar um pouquinho. Se bem que, mano, fala bem a verdade pra você, Nicolas. Já, já a gente tá saindo daqui, hein? Se eu não me engano, 1450 ou 1475, 1500, não sei. A gente já tá vazando daqui. Então, assim, velho. Peguei, né? O Sharkman Karate. Agora o negócio é upar, né? Eu tenho que upar o Sharkman Karate. Depois eu tenho que voltar pro Black Lag. Porque eu não terminei de upar meu Black Lag. Então, tipo assim, seria interessante se eu terminasse de upar. Ainda tem o resto das coisas aqui pra terminar. O resto da maestria, o resto das coisas. Enfim, mano. Caramba, mas tá da hora. A ser Buda está ajudando muita gente, né, mano? Tipo assim, a gente não toma dano pra nada. E olha que antes eu sofri, hein, rapaziada. Nossa senhora. Quando eu peguei a minha conta... Nicolas, quando eu peguei a minha conta, eu peguei sem usar nenhum dobro de XP, velho. Nossa, aí doeu. Mas eu usei pouco também. Usou pouco? E a uma hora que você ganhou girando bônus? Ah, isso não conta. Não conta, né? Cara, quando eu fiz, mano. Tipo assim, sem calmo mesmo, eu não peguei nada, velho. Nada, nada, nada. Ó, falando nisso, eu vou girar uma vez. Vai vir uma fruta agora. Mas você já não tinha girado? Não, eu tô falando do bônus. Ah. Tantinho, eu vou girar só uma agora. Só pra dar um gostinho de fruta. Só pra dar um gostinho de fruta. Pior que veio uma fruta, só que veio aquilo. Nossa, aquilo é meio golpezinho. Aquilo é meio golpezinho. Meio, João? Ah, um pouquinho, um pouquinho. Eu nunca vi alguém usando. Ah, é... É, isso daí, isso daí eu já... Já, já não vou... Não vou discordar. Bom, mas é isso. Agora eu tenho que upar, né? O Sharkman Karatê. Meu Sharkman Karatê tá no Master 172 já. Eu já cheguei em mim. Que eu ainda tô com o meu Super Human. Nossa, você ainda... Ah, é verdade. Você tava de Super Human. Por isso que eu acho que você teve vantagem. Será? Aham, Super Human bate mais rápido. É, querendo ou não, ele usa tudo, né? Bate com o pé, bate com a mão. É, é... É, pique isso. Bom, mas rapaziada, é isso. Pegamos aí o Sharkman Karatê. Tô feliz pra caramba. Agora é só upar, só alegria, só no Dari. E, velho, fica ligado aí que vai ter coisa doida que vai acontecer. Então, família, tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.